E hoje eu tô aqui com essa dupla sertaneja que já soma mais de 30 anos de estrada. Meninos, como é que é se manter, como é que é a sensação de se manter tanto tempo, fazendo tanto sucesso? É fácil, é só contar com vocês da rádio. A rádio com certeza é uma grande parceira nossa e eu acho que também, é claro, a gente conduz a carreira de uma forma que a gente sempre se preocupa com a principal coisa do artista, a escolha do repertório. A gente tá sempre preocupado com o que o pessoal espera do Jean Giovanni e algumas vezes a gente acertou bem, como o convite de casamento, nem dormindo consigo esquecer, músicas que fazem parte dos nossos já quase 35 anos de carreira. Giovanni, qual foi o maior desafio nesse longo tempo de estrada? Na verdade, a todo tempo é um grande desafio, na verdade, né? Mas eu acho que o maior desafio foi quando a gente iniciou realmente a carreira e a gente imaginava que pudesse chegar em algum lugar, mas não que Deus fosse tão generoso com a gente que a gente estivesse fazendo, por exemplo, agora 35 anos de carreira. Eu acho que esse foi o maior desafio, foi o início. De lá pra cá, graças a Deus, a gente só viveu a maioria das coisas boas, né? Na vida da gente. Cantar ao lado do Roberto Carlos, vários shows importantes na vida da gente também, enfim. Sendo assim, a gente só tem que comemorar com vocês aqui, da Estéreo Som, esses 35 anos de carreira que começou aqui, começou no rádio. Que maravilha! E vocês sempre se mantiveram no sertanejo raiz. Como é que foi essa adaptação de ver o sertanejo universitário chegar, essa mistura de hits, de eletrônico, funk, sertanejo? Olha, a gente vê o sertanejo universitário como um aliado dos nossos, né? São pessoas que fizeram sucesso, merecem o sucesso que fazem e estão, com certeza, dando sequência no trabalho que a gente já vinha desenvolvendo. Nós, o Leandro Leonardo, o Zé de Camargo Luciano, essa galera dos anos 90, que somos nós, né? E agora, essa galera agora dos universitários, com certeza, fazendo bonito também, parabéns a eles. Estão trabalhando de forma brilhante e a gente acompanha e também faz algumas parcerias com eles também. E a gente sabe que Jean Giovanni tem inúmeras parcerias musicais. Vocês, inclusive, são muitos amigos do Edson e Hudson, que são nossos conterrâneos aqui de Limeira. Praticamente irmãos, nós tivemos, finaliza no final do ano essa turnê. Foi maravilhosa, Boate Azul ao vivo, foi um show que a gente desenvolveu junto, mas foi muito além da expectativa da gente. A gente ama eles como realmente irmãos, como artistas, somos fãs deles também. E é muito bom dividir o palco com eles aí. E de vez em quando a gente está aqui por Limeira, fazendo algumas coisinhas junto de estúdio também, aqui com o Hudson, que eu acho que é um dos melhores talentos aí da nossa música sertaneja, um dos melhores músicos desse Brasil. E como que vocês definem uma parceria musical assim? Como é que rola essa parceria? Olha, na verdade, com o Edson e Hudson, a gente criou um projeto, né, que é um show, no qual a gente fica praticamente o tempo todo juntos no palco, que é diferente dos projetos tradicionais, que entra um, sai o outro. Não, a gente não tem muita regra. O repertório também, em cima do palco a gente modifica, não tem problema. Então eu acho que é uma parceria. Por isso que deu certo. A gente tem uma sintonia muito boa, né, tanto como artista, como amigos também. Podemos dizer que irmãos também nossos, são pessoas maravilhosas. A gente tem muito orgulho de poder dizer que somos muito amigos. Independente do projeto, a gente sempre vai estar juntos, se Deus quiser. Eu vou trocar de lugar com o Giovanni agora, porque eu quero que vocês mandem um recadinho para os ouvintes da Estéreo Som, que pedem muito a música de vocês lá na rádio. Alô, galera da Estéreo Som FM, um abraço para vocês. Obrigado pelo carinho. A rádio, como o Giovanni já disse e eu disse também, é muito importante para nós, gente, Giovanni. Tanto é que a nossa nova música foi lançada primeiro nas rádios, né, Giovanni? Mensagem errada da nossa nova música, ó. Estéreo Som FM, continuem ligados. Um abraço aqui do Giovanni. E aqui do Gênes também.